O prepósito geral da Companhia de Jesus, Padre Adolfo Nicolás, afirmou na abertura do ano sacerdotal que a mensagem fundamental que diz respeito a todo sacerdote é pregar que Deus é um Deus de misericórdia. O padre jesuíta falou da missão dos sacerdotes durante a missa de inauguração do ano sacerdotal 2009, que se realizou no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. O evento celebrou também o jubileu pelos 75 anos deste colégio em Roma. Eu creio que para todos os sacerdotes, ou seja, se somos portadores de um evangelho, tem que ser o evangelho de Cristo, não o nosso, e ser portadores do evangelho para que se comunique algo do que é o mistério de Deus. E, portanto, esses 75 anos são um momento de transição para que os anos futuros se sigam educando sacerdotes com o coração de Cristo. O padre João Roque Ror, que é o reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro de Roma, destacou também a questão fundamental para os sacerdotes. Então eu creio que a grande mensagem é continuar fazendo a evangelização, quer dizer, anunciando com novo ardor, nova coragem, novos métodos, o mesmo anúncio do evangelho, E que Jesus Cristo é o salvador do mundo e que nós estamos a serviço dos nossos irmãos, estamos a serviço da igreja, estamos a serviço da humanidade. O sucessor de Santo Inácio de Loyola afirmou também a necessidade que o mundo tem de esperança e de misericórdia. Estamos tratando de educar sacerdotes que tenham, como dizia a carta dos Efésios, a profundidade do conhecimento de Cristo para dar uma mensagem de misericórdia, de esperança e de alegria aos demais. Eu creio que seja um tempo em que todo mundo necessita de esperança e necessita saber que Deus não é um Deus exigente e que se irrita, mas que é um Deus de misericórdia, que nos entende e que nos acompanha. A CIDADE NO BRASIL